Em Caratinga, outro caso de agressão familiar. Um idoso de 75 anos foi preso depois de ameaçar a mulher de 65. O suspeito teria usado uma faca. Ao chegar na casa, os militares desarmaram o agressor que estava com sintomas de embriaguez. A vítima, que estava bastante assustada, tomou conhecimento de que o marido tinha arma de fogo sem o registro. O sargento da PM, Adilson Quirino, gravou um vídeo. A central de operações recebeu ligações dando conta de que um homem idoso ameaçava sua esposa, também idosa, com arma branca. A guarnição deslocou até o local, acolheu, deu todo o suporte para a cidadã e fez a prisão em flagrante do cidadão que estava com a arma branca na mão e estava alcoolizado. Em parlamentação com o senhor, ele deixou escapar, que ainda tinha uma arma de fogo em casa. Diante daquela situação e durante as buscas na residência, a equipe encontrou um revólver calibre 32, municiado, carregado com cinco cartuchos intactos e mais uma cartela de munições do mesmo calibre, além de uma munição no calibre .40. Diante dessa situação, o cidadão recebeu voz de prisão pelo crime de ameaças com ênfase na Lei Maria da Penha e também pela posse de arma de fogo e munições.